Fala galera do canal Huling Play Games, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hulingans trazendo mais um vídeo de wowzinho aqui da madruga. Pelo que parece, eu acho que eu sou mais produtivo de madrugada porque olha o tanto de coisa que a gente já fez. Manos, vocês estão vendo aí que a interface está totalmente diferente, eu coloquei a câmera aqui no canto superior direito. Eu queria colocar do lado esquerdo, mas eu não consigo porque quando eu aperto o C eu vou tampar essa tela de personagens aqui, né? O mapa também eu vou começar a usar ele grandão assim agora, porque eu acho que vai ser mais, pra eu que sou meio milp vai ficar mais da hora. Eu instalei um recurso aqui do details de streamer quando eu uso alguma skill, por exemplo, vou me curar ali ó, usei a skill de, não, usei a skill errada, vou usar a skill de me curar, tá vendo ó? Ele aparece o tempo do meu cast, aparece em quem que eu utilizei a skill, tá vendo? Que loucura! E isso aqui vai ser muito bom porque depois eu vou poder reassistir meus vídeos e ver o que eu estou fazendo errado na minha rotação, vocês vão poder me ajudar, me dar palpites aí, o que eu posso fazer pra poder ficar mais rápido. E, cara, isso aqui eu acho que vai ficar bem legal porque a gente vai deixar a interface um pouco mais clean e a gente vai conseguir, por exemplo, o details, eu vou deixar, details no caso de DPS, DPS ou de healer, eu vou deixar aqui no cantinho, do lado da minha can também. Quem quiser, quem for olhar pra minha can já vai ver do lado o dano, embaixo já vai estar o bate-papo e embaixo do bate-papo já vai estar a questão das skills que eu estou utilizando. Aqui embaixo eu configurei as barras pra ela ficar maior, por exemplo, a barra de inimigo vai ficar aqui. Aumentei o minimapa também porque vai ajudar eu a ver um pouco mais de coisa porque eu sou meio cegueta e coloquei as missões aqui do canto superior esquerdo que pode ser, acho que vai ser um pouco difícil de eu acostumar, cara. Mas depois que acostumar também vai ficar show. Pra mim aqui fica meio feio também, mas a hora que eu ver no vídeo a câmera vai esconder um monte de coisa, vai ficar maravilhoso. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Prist shadow, primeira BG que eu tô trazendo ele. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. E vamos lá. Nossa, deixa eu pegar essa parada aqui, isso aqui é importante. Tentar manter a gente vivo. Vamos usar os escudinhos, vamos usar todos os recursos que a gente tem aqui. E agora não tem como mentir que eu apertei alguma skill, né? Vai aparecer aqui no canto, velho. E aparecendo ali... Mas tá bom, tá bonito. Cara, de madrugada eu não posso falar muito alto, guys. Então, se dou muito, não posso nem fazer as vozes que eu faço normalmente. Eu tô com medo de lá em cima brigar. A galera quer ir brigar aqui no meio, vamos lá brigar no meio então. Vamos dominar esse miuca. Vou dar fear em todo mundo. Quero ali saber, é fear. Everybody hates fear. Você não pode... Ih, pior que os caras vão dominar lá em cima se eles não vieram aqui no meio. Tô com medo. I'm afraid. Eu não queria ser o primeiro a tretar com alguém, tá ligado? Eu queria ir meio na meiuca assim, meio na escuridão, meio na... No dark shadow. Pra gente poder... Ah, os caras tão falando... Só porque eu segurei três... Eu já tô enroscando na pedra. Tô dominando essa base aqui. Cara, eu vou... Me dar um escudinho. Tá bonito. Vou meter um maluco ali, ó. Já vamos colocar um dot nele. Caralho, já foi a vida inteira. Vamos dar esse drain nele aqui só pra ele ficar ligeiro. Já vamos botar o espírito capirotesco. Dar mais uma drenadinha. Dar um interrupt, seja o que lá que ele esteja fazendo. Ele é healer. Uxi. Aí deu certo. Caralho, mano. Não sei porque eu tomei tremendo por dentro de jogar de pritia. É muita emoção. Eita, porra. Sai de mim, guerreirão. Vamos dar um fearzinho nele aqui. Vamos dar um bagulho pra dar uma escapada. Vamos tentar só manter. Nossa, o meu erro não tá funcionando. Tomou outro fear. Toma essa... Ih, andei. Andei pro meio da skill aí. É foda. Nossa, o healer chegou. Mano, fodeu. O healer chegou. Botar um dotizado nele aqui. Eu não posso deixar os caras pegarem a flag, mano. Vou dar um dano em área aqui só pra eles não poderem pegar. Tô vivo ainda. Não sei como. Eu não tenho fear pra dar em ninguém. Deu fear no healer. Caralho, véi. Não sei de onde que veio esse dano não, viado. Tem um warlock me batendo. Sem vergonha. Agora eu acho que fodeu. Perder uma flag. Botar um dot nesse camarada aqui. Tentar dar um fear nele. Consegui. Não sei se o dot pegou. Vamos tentar dar um daninho de longe. Vai, esse camaradinho aqui me batendo. Agora chegou muito... Caralho, véi. Tem muito healer. Tá na hora da gente abandonar esse posto. Mano, os caras tem três healer, véi. Você tá maluco? O cara me enraizou na humilda. Esse shield do priest deixa a gente vivo, hein? Ai, meu Deus. Vamos tentar correr daqui, mas eu acho que não vai dar não. O bagulho tá me prendendo. Ah, os caras vão sair da posição ali pra me bater. Mas eu vou dar aquele invulnerabilité. Vou sair correndo. Porque eu sou louco. Meu Deus do céu. O cara me estuda, né? Vem, fear. Não deu tempo de usar o fear, veio todo mundo, velho. Mas a gente conseguiu segurar muito tempo aquele posto ali, véi. Foi louco. Mano, eu nem sei o que eu tô apertando aqui, gente. Pra ser sincero pra vocês. Mas eu acho que foi bonito, foi, hein? Foi intenso, foi. Verdadeiro. Mas sincero. Ai, essas horas. Essas horas, piadinha. Vamos tentar dominar mais um ponto aqui. Tem que lembrar sempre de dar o bagulho. Deu o buffzinho. Vamos ver se os caras tão brigando aqui no mid. Já vamos chegar nesse paladilho aqui. Coloquei um doatezinho. Aí não deu. Já deu nada. Isso aqui é nosso. Tem outro pala aqui. Tem outro pala aqui. Tá de Brickation with us. Boa. Vamos botar o capiroto ali no pé daquele cara e deixar um doate nele. Caralho, o cara nem durou nada. Vamos botar um doate nesse aqui também. E vamos dar uma drenadinha lá na nádega dele. E toma esse dano aqui também, meu filho. Eu não sei se é eu que tô dando esse dano ou não, galera. Não sei como é que tá o esquema. Ajudando a proteger o midão. Deixa eu ver como é que tá aqui as bases. Tava com três e não tomo prosa. Acho que os caras vão tentar capturar lá em cima agora, hein? Mas acho que tem que ter gente aqui no meio, mano. Três pessoas defendendo o meio. Acho que a gente... We can do der. Ah, estão tentando aqui, ó. Bom, ainda estamos com três. Estamos numa vantagem bem boa. Ali eu acho que a galera conseguiu exterminar o pessoal. Lá em cima... Lá em cima é deles. Lá em cima é uma que seja deles. Acho que o pau vai quebrar aqui no mid já já, mano. E a galera tá tentando pegar aquela lá. Os caras querem quatro bases, viado. Eu vou lá quebrar a treta também. Vamos lá. Vai que, né? Parece que a minha montaria tá andando a dois por hora, véi. Vamos lá ajudar a galera a bater. O pessoal tá forte. O pessoal tá envolvente. Não vou brigar com os caras aqui, não. Os caras tá fora do ponto. Se ele brigar comigo, ele tá fudido. Tem que focar o healer. Vou encher o saco desse healer aqui agora. Dar um fearzinho nele. Dar um drenada nele. Vou dar outro fear nele, foda-se. É, não vai conseguir fazer nada. Vamos só drenar esse candanga aqui. Pôr um dot nele. Dar mais um daninho. Mano, o priest é roubado, véi. O cara tem dois fear, moleque. Dois fear? É um bagulho... Olha o dano que sozinho... Olha o dano que eu dei sozinho nesse cara, praticamente. É, não. Foi agora... Agora foi um outro maluco que chegou ali. Conseguimos dominar mais uma parada. Ah, não chega a perder o estufão, não, véi. Quatro base? Meu Deus. A galera da Aliança tá meio dormindo. Só que são três horas da manhã. Os caras tão achando que pode dormir. Agora a treta tá quebrando lá no vídeo. Ah, não. Vai ter pau aqui. O bagulho vai quebrar aqui ainda. O maluco tá esperando pra descer ali, mas ainda tá com coragem. Desce aí, healer. Era pra você tá curando os seus amiguinhos. Não era pra você tá parado aí, não. Vem cá pra não ir dar uma brincada. Só um pouquinho. Só um pouquinho. O cara tá correndo como se não houvesse amanhã, véi. Olha o meu espírito do capiroto perseguindo. Não, firme esse cara aqui. Não vai bater no meu amiguinho, não. Eu vou botar o capiroto no pé dele, ó. Botei o capiroto no pé dele. Vamos ver se vai bater alguma coisa. Meu Deus, velho. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que o bagulho tá muito intenso. Vou dar um firme nesse healer aqui. Tentar dar uma drenada nele. Cara, ele tem muito healer. Eu não sei porque eu não tô conseguindo bater. Meu Deus, não tá dando um target. Vamos dar uma drenadinha nele aqui. Morreu. Foco no outro healer. Mano, olha o dano que dá essa parada, velho. O cara não consegue se curar. Meu Deus. Tá vendo esse dano, então? Caralho, quando proca essa porra é muito dano, viado. Bota um dot naquele guerreiro. Chegou um xamã pra curar. Já vamos dar um interrupt nesse maluco. É dot, seta e toma ele fear. E hoje aqui não vai ter festa não, mano. Dá um toque vampírico aqui nele só de graça. Já vai tomar outro fear. Agora vai ser healer curando healer. Vamos ver se essa skill aqui dá dano mesmo ou é só fachada. Toma essa skill aqui, então. Meu Deus do céu, velho. Um monte de skill procada. Meu Deus. Os caras tem muito healer, mano. Eu nunca vi um time que tem tanto healer assim. Olha lá, cara. Só tá vindo healer nessa porra. E os caras tem tanto healer e não conseguem se curar, hein. Vou dar um interrupt nesse cara aqui. Eu vou meter um fearzão nele. Tá apavorado. Agora eu tomei um fearzão, né? Aproveito do meu próprio remédio. Eu nem tô puxando escudo, cara. Vou puxar um escudinho aqui. Cadê? Tem que matar os healer. Mas aqui eu acho que agora a gente não faz mais nada não, mano. Agora aqui é vala. Melhor até vazar. Deixa pros caras. Dá pra botar... Dá pra vazar batendo. Dá pra vazar batendo naquele guerreiro ali. Cara, eu quero muito matar esse guerreiro, velho. Proca minha... Ih, morreu sozinho, eu acho. Morreu sozinho. Eu não sei nem o que aconteceu. Bota o dot. Fica meio longe. Espero o time avançar. Bom, a gente tá mantendo os caras na base. Já vou tacar um fearzão em cima desse cara aqui. Os fears são instantâneos, velho. Eu vou botar o capiroto pra bater junto. E procurou a skill. Tá fudido, meu parceiro. Tá fudido, mano. Ah, eu me movi. Acredito que eu andei. Boa. Tá morto. Bora, galera. Bora, 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 bora. Bora pra pegar essa galerinha aqui. Começou os dots. Começou a ofensa do dot. Tomo o fear. Caralho, velho. É muito maluco. Eu quero bater nesse xamã aqui. Porque esse xamã eu tô com a impressão que ele tá curando demais. É um curando o outro, velho. É um curando o outro. Vamos ver aqui quantos healer que os caras tinham, mano. Cura realizada. Só tem cura no time dos caras. Só aqui já são quatro. Paladino, druida xamã e druidão. Os caras estavam curando, mano. Tentando curar, né? Estava tentando. Dá pra ver esse pack deles aqui? Sagradão. Restauração. 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 Aí tinha um retri. Outro sagrado aqui, velho. Caralho, mano. Os caras tinham... Vamos contar. Pera aí. Vamos contar bonitão. Aqui, ó. Sagrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Os caras tinham seis healer, viado. Seis healers. Meu Deus. Nós tinha quantos? Elemental, shadow, armas, fogo. Aqui, ó. Um. Dois. Mano, a gente tinha dois healers. Os caras tinham seis. Pra você ver, precisa ter dano. Essa foi muito massinha. Um ótimo teste pro nosso priest e pra nossa interface aí. Se vocês gostaram da nova interface, deixa o like pulso. Se vocês gostaram da... Nossa, eu tô com tanto sono que eu tô até fugindo das palavras. Gente, se vocês gostaram da play de shadow aí também, deixa o likezinho. Ele vai aparecer mais aqui no canal, tomou paro ele de levinho, beleza? Eu só esqueci de equipar a asa, véi. Sem a asa não tem como. Vamos abrir o pacotão. Vem porcaria nenhuma. É isso aí. Então, Wands. Ó, tem um cara treinando aqui. Que que é isso? Vai treinar no meu espaço não vagabundo. Valeu, Wands. Então, fiquem com Deus. Eu não vou postar, fazer live então duas horas agora. Porque a galera tá falando que vai ter jogo do Flamengo aí. Então, peço um horário pra gente fazer uma live, beleza? Eu sei que vocês são tudo flamenguistas. Então, fudeu. Beleza, meus queridos? Vou lhe dar aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Uh!